Música Para comigo Delícia, joga lá, joga lá, joga aqui na segunda-feira Joga no alto, isso, no alto, lógico, presta bem atenção, ó Isso, abaixando DJ, abaixando Boa tarde, criatura divina, começa agora mais um Taí Para Todos Alvo e Vasso aqui na Tela da Band Hoje eu estou recebendo aqui os empresários Júlio Monteiro, Gisele Costa e Ariely Costa Para um bate-papo sobre moda masculina Nós iremos falar sobre os destaques do verão 2024 Ih, quantas anda moda por aí, né Júlio? Exatamente A gente gosta de fazer esse fervo, né? Mas para começar o nosso programa, eu não posso deixar de trazer para você o quê? Dicas de economia Quando se fala dicas de economia para o seu combustível Meu amor, não tem jeito, tem que falar de quem? IESO, a maior empresa de mobilidade elétrica da nossa região Joga na tela porque eu quero mostrar a queridinha que chegou para vocês Olha só criatura, está vendo essa delícia que chegou aqui, ó? Ela veio para revolucionar o modo de você simplesmente fazer o fervo acontecer Criatura divina, prepare-se para um verão eletrizante com quem? Com a IESO Liberte-se já com as novas scooters da IESO Que leva você para lugares incríveis sem precisar de quê? De habilitação, emplacamento também E o melhor, com descontos simplesmente imperdíveis Aproveite já e garanto o último lançamento da IESO Que é essa daqui, a Fancy Olha só, o preço normal dela é R$ 17 mil Mas aqui no Taí Para Todos Ela passa a custar R$ 11.999 Eu sei que é muito desconto Mas o Bruno da IESO tem hora que ele perde juízo E sai dando grande desconto para você, meu telespectador Faça contato agora com a IESO pelo WhatsApp Que é o 24-981-06-1996 Ou visite uma das lojas Por exemplo, na cidade de Volta Redonda A loja fica na rua 21, número 41, na Vila Santa Cecília Na cidade de Barra Mansa Na rua José Marcelino Camargo, 1855 No centro da cidade Em Resende, fica muito mais fácil Porque ela fica dentro do Shopping Patiomix, tá bom? Lembrando que a IESO entrega em todo o estado do Rio de Janeiro Não perca tempo Garanta já o seu verão eletrizante E você já sabe Se não for IESO, esquece Vá para a vida Mas vá de IESO Ou vá para o Taí Para Todos Que o fervo acontece do mesmo jeito Vamos de bate-papo? Vamos Vamos saber como é que está esse fervo da moda E aí a gente faz o quê? A gente une uma loja que tem uma grande credibilidade no mercado Com bons produtos, preço e qualidade E a gente traz um expert em moda Que é Júlio Monteiro Não é não, Júlio? Não é não? Obrigado pelo convite Estava com saudade de vir aqui Estava com saudade Você falou Estava com saudade Ela falou Estava com saudade Então a gente já mata essa saudade Já já E vai para a nossa tela E a gente faz esse casamento aqui entre vocês Obrigado mais uma vez pela presença aqui Você está debutando O Júlio e a sua vida Já era Agora já veio a cliente da casa Júlio, vamos lá O fervo O fervo Como adaptar as peças Que estão em alta Para cada estilo É difícil isso? Tá aí É difícil Mas não é tão complicado na moda masculina Porque eu acho que a moda masculina Ela O homem imprime mais a sua identidade Do que a mulher A mulher ela troca de roupa de seis em seis meses E às vezes se confunde E o homem não O homem tem um estilo próprio A indústria da moda chega Apresenta a tecnologia Porque a moda masculina hoje Ela é toda tecnológica É você Antigamente A moda Ela tinha um certo segmento Nós estávamos até conversando isso nos bastidores E você acabava dando uma olhada E você falava assim Isso é moda de pagodeiro Ou é de futebol Não é? Não tinha Ou é de um Tinha um certo estilo Mudou isso? Eu acho que mudou Eu acho que o esporte hoje Ele entrou na moda Então a pessoa que pratica esporte Ela sempre vai querer um tecido De uma bermuda mais tecnológico Até que ela possa usar Com uma camisa de tecido Um chinelo Então eu acho que o homem Nessa década Imprimiu mais a sua identidade Do que a mulher Isso aí eu não tenho a menor dúvida Eu não tenho dúvida Olhando para os modelos ali Que eles estão de óculos Daqui a pouco eles vão entrar em cena Eles estão de óculos de grau E isso é personalidade Então eu acho que hoje em dia A moda masculina É personalidade Ela Isso que você falou De antigamente A gente não sabia O que era um cantor de pagode O que era um jogador de futebol Todos estavam Com uma calça Skin Uma blusa justa Um cavanhaque Um brinco Se eu olhar Você é jogador de futebol É do pagode Hoje não Hoje a gente consegue Diferenciar quem é quem Os guetos mudaram Os stylists Que vestem Essas celebridades Mudaram Eles conseguiram enxergar Que eles têm que ter Uma personalidade própria Eles não podem Ficar mudando Mudando de estilo A qualquer momento Você olha para um jogador De futebol Que tem um estilo Eu vou falar o Neymar Ele tem um super estilo É dele Parece que só cabe nele Como o Daniel Silva Também Só cabe dentro dele Que eu acho Um dos mais elegantes Diga-se de passagem Também Também Como tem o Tiaguinho No pagode Também é único Isso Isso Os conjuntos Fazem parte Do visual Leo Santana Também está vindo Está vindo agora Com uma era Ele esteve agora Em Cabo Frio Comigo Também E eu vi Que o conjunto Começou a fazer parte Do visual dele Eu venho reparando Nessas duas já Entrevistas Que eu fiz com ele Está imprimindo Uma nova marca É porque na verdade Essas celebridades Elas precisam imprimir um estilo Porque elas falam através do que elas vestem Se você me perguntar O que é moda Eu vou te falar Hoje é identidade Você é aquilo que você veste Não é mais seguir aquelas regras ditadas Não É complicado Complicado Bem complicado Senão eu acho que Eu sempre brinco Que parece que tem todo mundo de uniforme Tudo a mesma coisa É Sempre brinco também Para você ver aqui Olha só que delícia O Gisele está com um conjunto Um lim Com colete Maravilhosa A outra vem numa coisa decotada Com verde limão Você com uma camisa básica preta Com uma calça bem atrevida Isso é estilo Porque parece que Ditou que a tal da Pantone É um perigo Tem hora né Ditou que é roxo E todo mundo começa a virar berinxela Eu acho que se eu falar O que eu acho do Pantone Eu vou ser cancelada Então fica quietinho Que deixa eu falar com ela ali Tá bom Dizendo Os principais destaques E mudanças da moda No verão 2024 O que você acha disso? Então acho que está tudo muito leve As peças estão mais leves As pessoas querem se vestir bem Mas ao mesmo tempo Querem estar confortáveis Eu acho que esse daí É o ponto principal Os tecidos Contam muito Isso O tecido conta muito Os homens na hora que chegam Eu falam assim Eu quero uma coisa mais leve Tem esse cuidado Querem muito algodão Isso Querem conforto Uma calça Uma bermuda de sarja Hoje tem que ter elastano Para dar aquele conforto gostoso Tem que ter o elastano O homem já chega fazendo Isso daí Já chega esticando a peça Nesse nível Todo mundo quer conforto Para você Que delícia Olha só Quais maiores dificuldades Enfrentadas nos homens Na hora de escolher as roupas O que eles procuram Mais Qual que você sente Quando eles chegam lá Na sua loja Eu acho que o homem Ele procura uma coisa mais básica Nem sempre ele quer uma peça estampada A gente recebe muito lá na loja Tem medo, né? Eu acho que É isso que eu ia falar Eu acho que eles têm muito medo De se expressar Assim Uma blusa estampada hoje Gente É uma coisa normal Todo mundo Inclusive Fica muito elegante Tá super em alta E eles também A gente fica assim Não, dá uma dobrada aqui na bermuda Ah, mas Vai ficar bom Vai ficar bom Ainda Ainda Júlio Esse deseio Ou isso parte Isso parte De uma certa idade Segura aí Segura aí Vai pensando E você me fala Sabe por quê? Já chegou o recadinho Então joga aí na tela Que eu gosto de saber do ferro A primeira da tarde de hoje É da Cristina Da cidade de Cabo Frio Boa tarde Tá aí um beijão Aqui do Parque Central Aliás Não estou bem Com o Parque Central Não Eu estive em Cabo Frio Por quatro dias E ninguém foi lá Me dar um abraço E um beijo Então olha só Você corre o risco De ser Como disse o Júlio Cancelada Ao vivo Aqui na tela da Band Cristina Um beijo 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 Tem mais aí, fazendo favor? Rosicléia, da cidade de Mendes. Boa tarde, tá aí. Eu fico rindo demais com seus bordões. Beijos da sua fã de Mendes. Beijo pra Mônica e Marcela, que também gostam muito de você. Um beijo triplo pra vocês, então. Beijo, beijo, beijo. Tem mais aí, criatura? Marilza, da cidade de Barra Mansa. Boa tarde, tá aí. Seu programa é maravilhoso. Assiste todos os dias. Manda um beijo pra minha neta, Ana Beatriz. Ana Beatriz, delícia. Beijo na sua alma, criatura. Tem mais aí? Não? Tem que? Intervalo já? Já? Tem certeza absoluta? Ai, que tristeza. Tem certo intervalo. Mas eu tenho que faturar. Fique com os meus anunciantes e eu volto já já. Fui. Foi um intervalo rapidinho. Nós já estamos de volta com o Taipará todos aqui. E já com os modelos aqui já prontinhos, pro Júlio fazer um comentário. Júlio, nós estamos vendo aqui uma situação que elas falaram ali, da leveza dos tecidos. Linho na parte de cima, né? É. São dois looks que não tem erro. Não tem como um homem olhar pra esses dois looks e falar, não gosto. Você vai falar, não gosto de quê? De azul com caque? Então, eu acho que são looks assertivos. Essa bata, depois, ela também entra com um short de taquitel, com uma bermuda estampada. Ah, sim. Troca ali, coloca um chinelo. Pode cair num fervo no carnaval numa beira de praia? Deve. Eu acho que aí, quando você coloca a bermuda de taquitel ali, uma bermuda, você dá uma modernizada. Você fica mais sofisticado. Entendeu? Então, isso aqui, de repente, ele vai numa festa, tarde, aí depois ele quer ir pra um outro lugar, ele troca só a parte de bata. Porque a bata... Fazer uma compra básica. A bata é bem democrática. Ela vai em todos os lugares. Eu sou apaixonado por bata, todo mundo sabe disso. Eu não sei, desde a década de 60. Desde a década de 60, Júlio, é? Essa cara não queima, não? Gente, deixa eu falar uma coisa. Depois a gente perde amizade com certas pessoas, eles não sabem por quê. Olha, biquinho. Vamos lá, nós atacamos uma listra que um tom da lista é um tom da camisa. É um combinadinho? É um combinadinho. Eu, se fosse pra eu usar aqui, eu usaria essa bermuda com aquela camisa. Já inverti um pouquinho. Que eu gosto mais monocromático. Ah, sim. Sou eu? Sim. Aqui também, você coloca uma camisa de malha, coloca um chinelo, você consegue transitar em vários lugares. Aqui você tá com um look mais, vamos dizer, um pai. Uhum. Pai novo. Um pai novo. Quais anos você tem, meu filho? Vinte. Você já fez filho? Já por aí? Não. Quais anos você tem, meu filho? Já fez filho por aí? Não, ainda não. Segura. Ah, só vou fazer já um comentário de uma vez, Júlio. Você falou ali que, olha só, olhando pros três modelos que estavam sentados, que eles estavam com óculos. É, eu acho que quando a pessoa é modelo, igual ele tá de óculos, é muita personalidade. Porque qualquer outro tiraria o óculos pra falar, ah, eu fico mais bonito sem óculos. Não, ele se acha mais bonito com óculos. É. Então é personalidade. O único problema dos óculos que não é da marca é Thaí. Eu acho que tem um grande erro. Qual o seu nome? Um grande erro. Luiz Felipe, pede um óculos que é Thaí. Pode me enviar. Eu já dei um gol. Gente, eu já dei um gol de baixo. Faz vacina. É, recebidos, depois se agradece, marca. Vamos cá, chama, 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 vem cá, entra você aqui. Vocês vão lá fazer o pavozinho de trocar de roupa, passa no cantinho ali, troca aqui. Olha só, um estampado, mas não um pouco, não é muito atrevido. O filho do pai que saiu. O filho do pai que saiu. Exatamente, mais novo, uma proposta mais moderna, mais estampado. E o óculos também. E o óculos também, que quem é bonito é bonito até de óculos. Isso, dessa mão. É, então aqui também, se ele trocar por uma bermuda ou por um short, vai ficar super bacana. Essa camisa também, eu gosto com uma calça jeans. Eu acho que fica linda com uma calça jeans mais destruída, uma calça mais lavada, com rasgos, de chinelo, de sandália. Eu acho que é uma moda bem democrática. Os três looks foram, assim, bem assertivos. Olha só, e por falar nisso, olha aqui, ó. Boa tarde a todos. Como é bom ver meu amigo na tela da Band, Júlio Monteiro. Abraço. Abraço, tá aí, moda masculina, que amo. Rubens Navarro, diretamente de Las Vegas. Olha o Rubens, Rubens. Um abraço, um beijo. Carinho enorme. O Jonathan também, do Bloco, também, que vai sair. Ah, depois eu vou falar. Depois eu vou falar sobre o Bloco, que vai sair na cidade de Barra Mansa, que eu já tô indo lá pro Fervo, já. Porque eu gosto desse fulejo, entendeu? O Jonathan tá assistindo a gente. Beijo, 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 beijo pra você, querido. Vamos fazer o seguinte, você também vai pra lá trocar de roupa. Vai lá também fazer essa linha. Sai naquele cantinho ali. Pode mandar beijo. Pode mandar beijo. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, que ela tá me assistindo. Ó, eu tinha mandado uma linha delícia. E pras meninas que ficam lá, pra eu estar aqui, eu preciso de duas meninas lá cuidando dela. Então, Dani, Tati, Cida, um beijo. Muito obrigado pelo carinho. Isso, a gente gosta do Fervo. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá pro Fervo aqui fazendo favor, Júlio, que a gente tem mais coisas pra perguntar aqui. Como que é na hora da compra de vocês na loja? Porque assim, sua mãe tem um estilo, você tem outro estilo. Vocês pra diferenciar um produto que tem numa loja de um outro produto que tem na outra loja. Isso também. Como é que fica isso entre vocês? Eu acho, eu tô aqui em Volta Redonda, né? Então, assim, o público de Volta Redonda, a gente vai achando. Isso daí. Ela já é de Lidze. Então, lá já tem um outro estilo, né? Quando eu passar, agora que eu for pra Angra, que eu vou fazer um Fervo no Carnaval. A cobertura oficial de Band, meu amor. Ai, de olho na fundinha, tô caindo no Fervo lá. Aí você passa lá, isso daí, pra dar um beijinho. Eu vou passar lá em Lidze, pra ver as novidades, lá fazendo stories. Adoro, fala. E, assim, trabalhar com a moda, o Júlio durante 24 ou 25 anos que teve loja... Ah, durante 30 anos. Não, mas eu falo masculino. 30 anos. 30 anos. É difícil trabalhar com moda masculina? Eu, particularmente, adoro. Eu acho que a mulher, o Júlio sabe isso, né? Envolve mais coisas pra poder se vestir melhor, nem tudo fica bom. O homem é mais prático, mas eu ia falar. O homem é muito prático. Eles são mais incisivos do que... Isso é muito prático. Júlio, é aquele cliente que, o masculino, eu penso que são aqueles homens que saem de casa já destinados do que ele vai comprar. Não adianta você falar pra ele assim, olha, eu vim aqui comprar uma camisa azul. Ah, mas azul acabou, eu tenho uma roxa. Ele não vai comprar. Eu acho que eles saem prontos pra compra. Então, na época que eu tinha loja masculina, era mais ou menos assim. O homem, ele é... Ele some. De repente, ele volta, ele vem, aí ele faz uma compra grande, ele compra duas calças jeans, compra as camisetas, compra o tênis, compra... Muito obrigado. Aí, se você espera ele voltar, ele vai voltar durante um bom tempo. A mulher tem esse fervo de estar bem vestida todos os dias. Será que é isso também? É, porque na moda feminina você tem muitos lançamentos, muito preview. Muito rápido, né? Então, toda hora é muito rápido. Eles te jogam alguma coisa que você tem que passar isso muito rápido pro seu consumidor. Ainda tem isso também? Tem, tem isso. Quanto tempo já com moda masculina? Nós estamos com, hoje, mais de 20 anos. 20 anos? Aí você foi seguindo na aba, né? Isso, isso. Ela ama, ela ama. Como é que foi esse convencimento ou essa imposição? Como é que foi isso? Foi convencimento. Ai, gente, eu amo trabalhar com você. Amo meus clientes. Já é... Eu posso te dar uma dica. Se você ama o que você faz, que você faça e faça bem feito. Muito bem feito. Que a moda é maravilhosa. É. A gente gosta muito. É, o velho ditado que quando você faz o que você gosta, não passa, não é trabalho mais. É mais fácil, né? Infelizmente, uma grande satisfação. Exato. Né? Tem isso também. Deixa eu ver aqui que chegou alguma notificação. Intervalo de novo, Marília. Meu Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus. Por favor, eu preciso de mais tempo aqui na tela da Band. Eu vou acabar me emocionando qualquer hora aqui. Cria toda divina. É um intervalo rapidinho e eu volto com mais sair para todos. Alguivaço aqui na tela da Band. Fui. Último bloco de Itaí para todos na tela da Band, mas já tem mais recadinho, criatura. Fazer o quê? Joga aí na tela. Deixa eu ver aí, ó. Olha só o Pena Produções. Ótimo dia a todos. Ah, esse foi pelo nosso direct lá do Instagram. Obrigado, viu, Delícia? Beijo, beijo, beijo. Tem mais aí, criatura? Daniel Campo dos Goitacazes. Boa tarde, meu amigo Itaí, que é assunto lindo de hoje para nós homens. Moda verão, que estilo de uma roupa é adequada para o dia e a noite em um ambiente de luxo. Opa, equipe mais meia hora, Itaí, hein, hashtag uma hora. Tem aí, ô Júlio, tem uma dica aí para você, uma coisa que você pode atravessar o dia, mas com o ambiente de luxo é meio complicado, não é não? Tem, se você estiver dentro de um ar-condicionado, aí você pode colocar um blazer. É, porque você pode estar de uma calça jeans e uma malha, você colocar um blazer. Você pode tirar, você pode estar com uma camisa de tecido. Eu acho que, acho, não tenho certeza. No masculino, o que dá uma levantada, igual o escarpão dá uma levantada em qualquer roupa feminina, o blazer dá uma levantada em qualquer roupa masculina. E pode, conforme for, pode dar uma mexidinha na manga, não precisa ficar aquela coisinha. Se o blazer for de linho, você pode colocar até com uma bermuda e um chinelo. Fica lindo. Pronto, acabou. Acabou. Tá bom, estão respondendo ao Daniel aqui, delícia. Beijo, beijo, beijo. Meninas, vem pra cá, o Júlio vem pra cá. Tem mais recado de não? Vem pra cá, Júlio. E vocês vão pra ali, passa por ali, fica sentadinha, que é pra vocês observarem o produto de vocês, então vai lá. E a gente vai chamar. Vem cá os dois de óculos fazendo favor aqui, ó, Júlio, pra gente fazer um comentário aqui. Vira pra cá, vocês são irmãos? Ah, não é porque não parece nem um pouco, né, Júlio? Não parece, né? Jura que não parece. Ó, eu já gosto desse atrevimento ali, ó. Eu gosto. É, eu também gosto. Uma coisa estampada, uma coisa assim, que dá uma... Ou eu visto um conjunto de uma vez, ou então eu prefiro a parte de baixo com mais estampa. Você adora um conjunto, né? Adoro. Aliás, eu tô horrorizado que eu não tô conseguindo encontrar conjunto mais. Os lançamentos não estão vindo com conjunto. Deu uma parada? Não, não deu uma parada, não. Eu vi conjuntos na Oscar, posso falar das marcas? Eu vi algumas marcas... Fica um pouquinho mais pra cá pra não tampar as meninas ali. Chega pra cá. Eu vi algumas marcas, vários conjuntos. Depois eu te mando. Depois você me manda a marca, então. Vamos fazer um comentário básico aqui? Vamos. Básico. É. Básico. Sem erro. Ele, sem erro nenhum, em nada, ele tá completamente certo. Eu, na vida, sou aquele ali. Porque eu gosto de roupa mais solta do corpo, mais larga. Eu acho que o homem também tem que ver o estilo de corpo que ele tem pra ele se adequar. O meu estilo de corpo tem que ser roupa mais larga. E eu gosto de roupa mais esporta, você sabe disso. Por exemplo, a bermuda pra ele aqui deve ter querido bem, porque ele tem uma... Ele é slim. Isso aí. Ele é slim. A altura conta também, né? Conta também isso. Uma camisa de tecido aqui ficaria muito bom também, dobrada, em cima dessa aqui, aberta. Em cima dessa. Se eu colocasse uma camisa dobrada, eu tiraria o tênis e colocaria um chinelo. Ou uma sandália. Pra você fazer um contraponto e não ficar tão... Tão pronto. Patricinho. Tão alinhado, alinhado, alinhado. Então, por exemplo, aqui a opinião das duas. Qual que vem de mais? Depende do momento, né? Agora a gente vai vir o carnaval, festa, férias. Isso daqui, né? O que o Léo tá usando aí. Short take tell é o momento, é o que há. Mas na hora que a pessoa quer uma coisa mais arrumada, ah, eu quero pra poder ir pra um barzinho à noite, aí é o Felipe. Já entra naquela situação que o Júlio falou, já pode botar uma camisa dobrada. Isso daí. Tipo assim, isso daqui também, se ele tá lá na beirada da praia, ele consegue ir pra um barzinho e tá bem vestido também ao mesmo tempo. Eu acho que esse look dele é um look que, pela idade deles mais novos, ele sai com essa roupa e sai com o moletom. Eles ficam o dia inteiro com essa roupa, no final do dia ele só coloca o moletom. Então, isso é praticidade na moda, isso é você até ajudar o planeta, né? Você ser menos consumista. Mais compacto, né? É, mais compacto. E o Júlio aí complicou essa parte do consumo. Eu não posso ver um vitrine, como é que faz? Você pode ver um sapato ali. Aí complica. Vamos lá, você vai pra lá, continua você aqui e vem aqui o outro que já mudou tudo. Ficou compacto, compacto, compacto. Esses dois são amigos que tem a mesma personalidade, o mesmo estilo. Eles andam junto. Ali era o irmão mais velho. O mais arrumadinho, o mais arrumadinho. Inclusive aquele look dele, na hora que você falou que esse vende mais, aquele deve vender mais pro dia dos pais. É, o nosso público é um público mais homem, assim, mais básico. Básico, mais sério, né? Entendi. São mais conservadores. Isso, mais clássico. Mas está mudando também, tá? Tá mudando. Hoje a pessoa compra aquele look que o Felipe estava, mas leva um desse daqui também. Então assim, já estão abrindo mais a cabeça. A gente vende muito shortinho estampado agora. Tá abrindo mais, mas aí o pessoal acaba não usando muito. Porque, eu vou dar uma... Esse short estampado, o único país que usa sunga é Brasil e Itália. Ninguém usa sunga no mundo. É todo mundo de short de B1. Só o Brasil e a Itália que você vê o homem de sunga. Eu já não uso sunga mesmo porque eu não tenho perna para tal. Parece um sabiá num galho de árvore com a perna fina. Não é legal, não é legal. Eu, além de não usar sunga, ainda uso a grusa de proteção. Eu digo, porque você está subindo aqui do que eu vou fazer. Eu não uso e pronto, acabou. Já me falaram, você não usa sunga. Porque me mandaram o presente de sunga. Eu falei, eu não tenho perna para tal, gente. Não é legal. Fica aquela coisa assim, esticada. Fica uma casquinha de sorvete? Não, é pra falar de comer uma pessoa desnutrida na terra. Entendeu? Olha só, olha só. Vamos falar do arroba, vamos falar da... Onde fica a sua loja? Lá em Leeds, que é um público totalmente... Ninguém precisa brigar achando que ela vai vender mais do que você. Não, ela não tem. Entendeu? Todo mundo junto. A nossa loja fica na principal mesmo, na rodovia, lá em Leeds. E o arroba é conceitomodas, no Instagram. Ali que é da Sheila? Isso, da Sheila. Em frente. Já achou a sua amiga para casa? A Sheila. Você não parou para comer pão com carne? Não, a Sheila. Isso, daí. Isso, daí. E você está vendo, já está indo para Angra por causa do fêmio do carnaval. E lá outra coisa também. O fubá é maravilhoso, o feijão vermelho é maravilhoso. É o que eu já passo. A maçoca. A gente perde o juízo. Exatamente. Aí depois fica esse caro sexual aqui, não sabe por quê. Entendeu? É a Sheila culpada aqui. Isso, daí. É a Sheila. E você, Denise? Nós estamos no Pontual Shopping, no Pontual, no térreo. O nosso Instagram está lá, ogoge.pontualshopping. E atendemos de segunda a sábado. Isso. E aproveitando agora o horário de carnaval, vai dar uma esticadinha? Muda também? Ou só Natal e Rivião que mudam os horários? Não, o carnaval permanece. Lá para ela que muda um pouquinho devido ao fluxo, né? É um fluxo maior. É verdade, né? Não, não. Isso daí. Não pode parar de trabalhar, não. Júlio, e você, eu te encontro onde? Na Glaze, volta a redonda. Me encontra na Glaze e... Meu Instagram é arrobajulioglaze. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a... Masculino, feminino, casamento, pode me chamar lá que eu respondo todo mundo. Tá certo. Tá bom. Obrigado pela presença. Beijo, beijo, beijo mais uma vez. Volta pra cá, criatura divina. E você que me deu essa bela audiência aqui na tela da Band. Amanhã, exatamente às 13 horas, compromisso marcado. Hoje eu tô com vontade de fazer a Lívia Lívia, um louco. Olha, não tô nem aí. Acabou. Pronto, acabou o programa. Beijo, fui! Ha, 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 ha.